Abertura 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 Sim, ela vem, janela infirma em cerca de canção Ela vem, ninguém mais vê, ela vem em minha direção E não há muitas sensações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia que eu te paro Que tudo era pra sempre, sem o saco Que pra sempre, sempre acaba Legal E tá sorrindo Toma, toma Sorrindo pra padecer Andar segurando E aí Não, eu não vou Be a friend Não, eu não vou Não, eu não vou Be a friend Just as long As you said Stand by me Wherever no trouble Just stand by me Oh, oh, oh Stand by me Oh, darling And make me Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Andar as deep as all I see Come around your blood on the strength Drive a drum from Sunday morning And I'll never want to leave And I'll never want to leave And I'll never want to leave Some people want it all Are I told nothing at all If it ain't you baby If I got you baby Some people wanna disagree Some just when everything But everything is in your hand If I ain't got you Ainda bem, você vive comigo Porque se não, você iria sua vida Sei lá, sei lá Achei um vermelho a ser Explicação e uma sonha Que o seu coração bateu forte e perdeu O fogo e o velho Que o seu coração bateu forte e perdeu O que o seu coração bateu forte e perdeu O que o seu coração bateu forte e perdeu O que o seu coração bateu forte e perdeu Ainda com a avião de Enquanto o seu coração bateu forte e perdeu Ainda com a avião de Se inscreva no canal.